Salve, salve pessoal, Paulo na página por nossa democracia Dois canais, Paulo Andrade Castro, Lula livre por democracia e resistência por democracia Olha o que nós temos aí, imprensa internacional destaca reviravolta no caso Lula Antes de ir diretamente ao que traz esse vídeo informativo Eu quero pedir a você, se inscreva em nossos canais Deixe seu gostei e compartilhe essa informação Assim você estará colaborando com o nosso trabalho Vamos ver os destaques pelo mundo na imprensa internacional? Vamos lá, vai! Começando pelo jornal russo, Sputnik News Moro e Darylaino combinavam atuação na Lava Jato Nosso próximo meio internacional é o página 12, Argentina Brasilgate, pesquisador norte-americano, ganhador do prêmio Pulitzer Revela que Sérgio Moro, o juiz que sentenciou Lula e os promotores da força tarefa Projetaram falsidades que levaram à prisão do ex-presidente Próximo meio aqui, Mercúrio, Chile O site brasileiro assegura que a Operação Lava Jato agiu contra Lula para impedir a esquerda de voltar ao poder Vamos seguir Letem, Suíça, reviravolta no caso Lula Vamos ao destaque do Le Mans Le Mans, França De acordo com The Intercept, a investigação anticorrupção sobre Lula avisava impedir seu retorno ao poder Nosso próximo aqui, meio de comunicação internacional Lava Vanguardia, Espanha, promotores brasileiros de combate à corrupção não tinham provas contra Lula Continuando Lá Jornada, México Chats do Telegram, desnuda operação contra Lula no Brasil Lá Diária, Uruguai Mensagens entre procuradores e o juiz Moro mostram motivações políticas na ação judicial contra Lula Chegamos à Alemanha Dotver Site divulga suporte de diálogo entre Moro e membros da Lava Jato Ministro do STF diz que colaboração entre juiz e procuradores afeta a equidistância da justiça Al Jazeera, Catar Lula foi condenado para impedi-lo de se candidatar em 2018 Bem pessoal, como vocês puderam ver aí Estes são alguns dos meios de imprensa que deram destaque A reviravolta no caso Lula no Brasil Por gentileza, passe adiante Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo Valeu gente, tchau